E você que procura o Pentium 4 1.6, dê uma olhadinha aí que na PC Show a pronta entrega tem pra você. É um Pentium 4 1.6 gigas por 1.800 ou 24 de 121, a primeira é só pra 60. E o estabilizador Ragtek é pra pronta entrega e é de brinde pra vocês. Olha, presente estabilizador pra você, tem em laboratório próprio, você não pode perder, Ruitapura, 1206, tá tua pé, é o telefone? 2-9-3-3-2-3-3, PC Show.